Salve, salve família do Pé na Voz, estamos aqui hoje para mais um react no canal, tá ligado família? Peço a vocês que deixem aquele like, se inscrevam e ativem o sininho de notificações para poder ajudar o canal a continuar crescendo aí, tá ligado família? Isso fortalece de grande, ajuda o canal. E se você quiser me seguir lá no Instagram, meu Instagram tá aí ó, arroba do Pé na Voz, tá ligado família? Se você quiser que eu traga algum trabalho seu aqui para o canal, me chame lá no Instagram que vai ser uma honra, uma satisfação para poder atender você. Ih, para trazer aqui, tá ligado? Sem mais delongas, solta aquela vinheta para nós. Hoje o trampo que eu vou estar trazendo aqui família é esse som, sensacional, menor SK e Natan CPX, pro de Edu Beats, tá ligado? Saiu no canal da Lopiumos Records lá família, já confere tudo relacionado a esse trampo na descrição, vai lá, fala que foi pelo react assistir o trampo dos cria, e é isso família. Se quiser fortalecer o canal, qualquer valor, o pix do canal tá aparecendo aí na sua tela aí, ó na parte de cima, parrecords39, arroba gmail, ponto com, qualquer valor é bem-vindo, desde que vocês venham do seu coração. Bora para esse trabalho? Menor SK e Natan CPX. Lopiumos Records. É que hoje, mulher, tu joga assim, saia em mim, tá sensacional, uma dose de gin, tem goldin, fumaça pro ar, rebola como se o mundo fosse acabar, ela quem se acabou, a bala fez ela bater, arrebentar no chão, amante do dinheiro, o pique, seu único amor, mas me iludo não, aham, iê, iê, joga na cara, você rebola demais, ela para e para, ela quer seu esquema do pai, na cama da aula, bitch tu sabe o que faz é malvada, malvada, safada, e e e e e safada quer, rola de meca ou santa fé, nar patrocina o que tu quer, p underestimate do sombrada no peito scarcão, Safada quer, rolê de meca ou santa fé Daí patrocina o que tu quer, pode amanhã tu some É que hoje mulher tu joga assim, saia em mim Tá sensacional, uma cozinha de gin Tem boldin, fumaça pro ar Rebola como se o mundo fosse acabar Aribaba que hoje ela quer surtar Nozinho no copo de Jack Honey Fica a vontade, garanta o lazer Se senta em casa na lobby house Sei que tu quer dinheiro e cart Faz por merecer Sobe e desce Aqui com fachão Enquanto o carburo abra ban Isca pras piranha de cem Por isso que elas vem Pra chamar atenção Tá de Balmain De Balmain De Balmain Então joga assim, saia em mim Tá sensacional Sensacional Então joga assim, saia em mim É que hoje mulher tu joga assim, saia em mim Tá sensacional Uma dose de gin Tem boldin, fumaça pro ar Rebola como se o mundo fosse acabar Pesado Pesado, tá ligado? Sem sombra de dúvida O estilo deles é próprio Eles não copiam ninguém Tem originalidade No que eles fazem Achei muito sensacional Já é igual o som Achei muito sensacional o refrão Que os dois criaram aqui E a variação de como ele utiliza isso Tá ligado? O melhor desse cara chega com uma índole Do refrão mais Já posso falar assim Cantado E mais enfatizado E o Nathan CPX na sua vez Ele canta esse refrão Mas de uma forma mais Diferente com o flow Tá ligado? Vou mostrar isso pra vocês E versatilizando também Tá ligado? A versatilização deles é muito boa É que hoje mulher tu joga assim Sai em mim Tá sensacional Uma dose de gin Tem boldim Fumaça pro ar Rebola como se o mundo fosse acabar E aí É É Essa voz de fundo Muito boa Ela quem se acabou Ela quem se acabou A bala fez ela bater Arrebentar no chão Essas rimas esticadas E sempre a última terminação Puxando outra identidade diversa Não sei se vocês estão entendendo Em vez de terminar aqui Ele esticou Tá ligado? E continuou Tá ligado? Reparem pra vocês Olha lá Ela quem se acabou A bala fez ela bater Arrebentar no chão Beleza Amante do dinheiro O pico Seu único amor Aqui Mas me iludo não Iê 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 Joga Na cara Você rebola demais Mas ela Para Repara Ela quer ser o esquema Do pai Na cama Da aula Pit tu sabe o que faz É malvada Malvada Safada Iiii Safada Que é Rola de Meco Santa Fe Sempre uma palavra Emendando e continuando Outra índole de verso Mano Achei muito da hora isso Tá ligado? Vamos pro Natan CPX Aqui tá ligado? Eu achei muito doido mano Que já começa falando Aribaba Aribaba Que hoje ela quer surtar Melzinho no copo de Jack Rane Fica a vontade e garanto Lazer Se senta em casa na Lop House Sei que tu quer Na Lop House É dinheiro O ricard Dinheiro Faz por merecer Sobe e desce E aqui O fachão Hum Hum É quanto o caburo Abraba Hum 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 Isca pras piranha É as de cem Louzão que eles juram Isso que elas vêm Pra chamar atenção Tá de Balmain De Balmain De Balmain De Balmain Então joga assim Sa rapimi Tá sensacional Sensacional Então joga assim Sa rapimi Tá sensacional Sensacional É que hoje mulher Tu joga assim Sa rapimi Tá sensacional Dá pra ver as duas diferenças Que os dois trazem Tá ligado? Achei muito daora mano Natan CPX brincando com o flow dele Tá ligado? Utilizando altas vertentes Do que a voz dele pode trazer Acho muito daora Quando o artista se acha Nessa identidade E ele consegue fazer Vários outros tipos de coisa Mas sempre fazer muito bem Tá ligado? Máximo respeito ao Natan CPX Máximo respeito ao Mano Menor SK E esse som tá sensacional Tá ligado? Tamo junto E é nóis Deixa aquele like família Se inscreva No canal E ativa o sininho de notificações Tá ligado? Que ajuda de grande forma Se você não conferiu o último lançamento Aqui no canal Confere aí Vai passar o card aí em cima Agora aí ó Acima da média Tá ligado? Último lançamento aí Junto com Pela e Tralha E o Mano Nuno Beats Tá ligado? No mais Aquela fé E muita marcha No que é Tá ligado? Tchau Tchau